Vou o outro fiote, o mais bravo do YouTube Tira a roupa, só sua boca Tenho um dedo Pobre, pobre, pobre Aqueci, vai aqueci Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vem Pena que toda vem A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo O meu desejo O meu desejo Até o céu O meu desejo O meu desejo É imortal Pai, pai 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 Obrigado. Obrigado.